Olá, bem-vindos ao PropagTalks, programa do Propag, que a gente fala um pouco sobre a transformação digital, mas através da história dos profissionais, dos especialistas que estão vivendo esse processo, fazendo parte dele, contribuindo para o desenvolvimento. E hoje a gente trouxe aqui o Alexander Alburquerque, ele é fundador da BVM12, uma plataforma de captação voltada para empresas de impacto positivo, investidores com propósito. Ele é cofundador do Banco da Maré, que é focado em promover a inclusão financeira digital nas comunidades, então ele tem uma trajetória e uma participação muito legal nesse processo para contar, para dividir aqui com a gente. Então, muito obrigada por vir, seja muito bem-vindo, Alexander. Prazer é meu, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui no Instituto a gente fala muito de transformação digital, como é que ela pode ajudar o sistema financeiro a se tornar algo mais democrático, mais inclusivo, mas acho que você tem uma visão toda própria. Se você puder contar um pouco mais da sua trajetória e como é que ela se mistura com esse avanço de tecnologia e também dentro dessa lógica de impacto social, seria ótimo para a gente poder dar o start aqui da nossa conversa. Primeiro, eu sou carioca, mas antes de ser carioca, bem antes eu sou flamenguista, minha melhor característica, na verdade. Sou analista de sistemas e já empreendo tecnologia há quase mais de 10 anos. E sempre gostei de inovação e eu acho que a gente fala muito sobre blockchain, inteligência artificial, IoT, todas essas inovações, meu poderácio. E, na minha opinião, tudo isso são ferramentas que deveriam ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas. E a gente usa para resolver outros problemas e tem menos para resolver problemas sociais e questões que convivemos no dia a dia e, às vezes, achamos que não tem solução, não é que solução, né? Eu sempre, como eu disse, trabalhei com tecnologia, empresas de desenvolvimento, software house e, em 2015, eu estava um pouco de saco cheio de ficar só desenvolvendo o que é o software e o uso das empresas e tal. E aí, já conheci a Califórnia e um dia de utopia total carioca, né? Eu achei que o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, pelo fato de estar ao lado da FRJ e ter as principais vias cercando, eu falei, ah, muito parecido com o Vale do Silício, eu acho que lá a gente pode implementar um pequeno vale de inovação, né? Então, a ideia era ir na Maré e montar uma escola técnica, profissionalizante, onde os meninos pudessem aprender a programar e, como a FRJ é do lado, os alunos da FRJ poderiam usar essa mão de obra para criar suas startups, enfim. A Ui Futuro, na época, adorou a ideia, então, através do Fabio Campos, nós fizemos um draft desse projeto e levamos para a Maré, que é a escola de ensino médio, que é integral, com esses filhos e meninos aprendendo a programar. Só que o projeto tinha que ter uma escola de ensino médio e na Maré não tinha escola de ensino médio, só a ensino fundamental. E é um absurdo, porque moram 200 mil pessoas na Maré, né? Então, você não tem escola de ensino médio, você acaba identificando, às vezes a gente é muito inocente, acaba identificando quais são os currais eleitorais, né? Só que você aprenda a ler, escrever e votar. Então, as pessoas não conseguem avançar. Eu vi meninas que tinham que sair da Maré 5 horas da manhã para ir para a escola e para acabar com a banda, para completar o ensino médio, né? Então, você acaba colocando obstáculos que não deveriam existir na vida de quem mais precisa de educação. E a gente tentou falar com o governo do Estado, na época, que era o governador de prisão, e disseram que o Estado estava quebrado e não tinha como fazer escola de ensino médio. E depois a gente viu que era verdade, né? Eles conseguiram quebrar o Estado. E aí, os moradores de lá, o Valdeci, o cara muito de gente boa, falou comigo, cara, a gente tem um problema aqui, a gente precisa pagar contas, né? A gente precisa... a gente tem que pegar um ônibus aqui, para bom sucesso, solaria, venha, para pagar uma conta de luz, por exemplo. Então, eu falei, vamos colocar uma lotérica, então, de maneira mais simples. Aí ele falou, sensacional a sua ideia, você é um gênio. Quando vier um carro forte buscar o dinheiro, você fica aí esperando o carro forte, tá bom? Então, o pessoal também vai estar te esperando. Não era a melhor ideia, né? Então, eu fui pensar em outra solução. Mas aquilo me deu entusiasmo, assim, de encontrar uma solução com inovação, né? E aí eu estava investindo, na época, já era 2016, foram seis meses, mais ou menos, tentando achar uma seleção para a escola. E não achamos, aí, estamos investindo em Bitcoin e a tecnologia por trás, a blockchain. E os amigos falaram assim, ah, vamos criar um banco na Maré, um blockchain. Só que eles estavam brincando e eu achei que era sério, né? Então, eu dei bem a sério o negócio. E aí ninguém queria ir comigo para a Maré também, né? Mas aí eu encontrei um voluntário em São Paulo. O Maia Salau, que é um engenheiro de segurança no Twitter, lá na Califórnia. E eu expliquei para ele o que eu queria fazer na Maré. Eu estou desenvolvendo isso aqui e tal. E olhou e falou, porra, vamos fazer direitos, está tudo errado isso aí. Vamos corrigir e tal. E aí ele me ajudou, junto com o Lidio, que era a CTU da Sambatec, Gustavo Caetano, na época. Hoje ele está na Amazon, né? Como CTU para a América Latina. E aí os dois nos ajudaram a criar um aplicativo com base no blockchain e tal. Só que eu acho que o Maia, um engenheiro lá no Twitter, aceitou porque ele não sabia direito quem era a Maré, né? Então, beleza, ele também não foi comigo para a Maré. E para começar, era eu sozinho com uma placa que eu escrevi, Banco Maré, pague suas contas aqui. Ficava sentado em uma creche abandonada, onde também era a Associação de Moradores. E eu ficava esperando os moradores irem lá pegar suas correspondências, ofereciam para eles pagamentos. Claro, o menino acreditava que era um banco. Até que uma senhora chamada Edna aceitou o desafio. Mas ela me deu um ultimato bem interessante. Ela falou comigo, você está pagando contas? Eu falei, estou. Ok. Deixa eu te falar uma coisa, malandro. Eu vou pagar minha conta com você. Mas é bom saber que você está na Maré, tá? É bom que essa conta seja paga. Aí eu olhei para o aplicativo que eu tinha desenvolvido, olhei para a cara dela, me tremendo todo. Peguei o aplicativo da minha conta pessoal, do banco mais tradicional que tinha. E paguei a conta dela. Eu falei, vai que dá errado. Como é que eu saio daqui? E paguei. E ela era bem fofoqueira, contou para outras pessoas. No dia seguinte, já tinha outras pessoas vindo. E aí, depois daí, começou a crescer. A gente começou a escalar. Vieram outras pessoas. Contratamos moradores da própria Maré. Treinamos as pessoas para que fossem agentes bancários. Chegamos a... O movimento era tão grande, tão louco, que a gente estava transacionando por mês dois milhões de reais só na Maré. Entendeu? É uma coisa absurda, assim. E a gente desenvolvendo o sistema ainda. Então, a gente pagava na mão as contas. E aí, o Banco Central descobriu a gente também. Que negócio é esse de criptomoeda na favela? Vem aqui em Brasília. Vai explicar para a gente o que é isso. E eu tinha dois caras que estavam comigo. O Vitor, que está morando na Inglaterra hoje, que é advogado. E o Benjamin, que é um francês economista. E aí, falei, Vitor, faz o seguinte. Vai em Brasília você e Benjamin. Por quê? Porra, você é advogado. Você vai se defender se manda te prender. E o Benjamin é francês. Vai ser extraditado. Agora eu, bicho. Vou ficar em Bangu. Então, só vocês dois. Só análise de sistema. O máximo que eu não tenho. E aí, eles foram ao Banco Central. Tinham 17 diretores do Banco Central esperando o gigante Banco Maré, mais concorrido do que o Bradesco e o Taúl juntos, para essa reunião. E aí, eles perguntaram para o Vitor. Explicamos tudo o que eles... Explicaram tudo o que a gente fazia e tal. E aí, eles falaram, Ah, mas vocês estão usando o arquivo KNAB, né? Aí o Vitor, claro, estamos usando sim. Aí o Vitor me manda mensagem para o WhatsApp. Alex, o que é arquivo KNAB? Aí eu, vou pesquisar no Google. A gente não tinha a menor ideia. A gente estava aprendendo muito rápido. O Banco Central salvou a gente. A gente começou a usar o arquivo KNAB. Então, as transações que a gente parava de pagar 11 horas da noite, quando dava uns 5 horas da tarde, já estava tudo pago, né? Tudo liquidado. Então, tenho que agradecer muito aos 17 diretores do Banco Central por essa indicação. Mas, a gente foi escalando, né? Os desafios foram se tornando grandes. E aí, é bem legal, porque muita gente bate nas suas costas, né? E fala, caramba, caramba, o que você está fazendo? Sensacional. Você viaja o Brasil todo, falando fora do país. A gente passou por China, Índia, Estados Unidos, Suíça, Colômbia. Falando de Banco Maré. E investimento que é bom nada, né? Porque, quando você fala que tem uma fintech, todo mundo quer investir. Monaxx, Kazek, Redpoint. Aí você fala, sou uma fintech de parque social. Eles já não querem mais investir. Você vai falar com outros fundos de parque social. Aí você fala, que legal, você chega no caramba, tal, vambora. O que vocês estão fazendo? A gente é uma fintech de parque social, desde a favela. Aí, pô, os caras exatamente não querem mais falar contigo também. O que os caras estão fazendo na favela, né? Aí você vai procurar seus amigos, familiares, né? E você fala, sou uma fintech de parque social, dentro da favela, trabalha com dinheiro. Aí nem sua mãe quer mais investir em você, entendeu? O negócio era absurdo. E aí a gente descobriu uma coisa. A gente viu o preconceito que os moradores de favela sofrem, era o mesmo que a nossa CNTJ sofria, né? Então, assim, pra você fechar uma parceria, a pergunta era sempre a mesma. O que vocês estão fazendo pra evitar a lavagem de dinheiro? A mesma que o Itaú, porra. Não é porque o nosso CEP é na favela que a gente tem que estar praticando alguma coisa ilícita, né? Era muito difícil isso, você conversar. Tanto é que a gente não conseguia investimento. A gente só conseguia investimento estrangeiro, da WeWork, Latam e da Tipe Morgan, porque eu acho que eles nem sabiam também o que era o negócio. A WeWork sabia que eles foram lá, foram um parceiro gigante, investiram, mas no Brasil era muito difícil você explicar isso. A gente entendeu as dores dessas pessoas, os comerciantes eram os que mais sofriam, pagavam taxas absurdas pra máquinas de POS. Na época, 19% em antecipação, 9% no débito, 13% no crédito. E aí a gente começou a seguir alguns parceiros, entre elas a Estônia, que conseguiram entender o nosso modelo de negócio, e a gente conseguiu trazer justiça, né? A justiça ter um preço justo pra esses comerciantes, sem que eles precisassem ser extorquidos pelos bancos, simplesmente por causa do seu CEP. Mas foi dessa dor, do maré, que aí nos Estados Unidos, quando a gente foi participar de um evento no Facebook, a gente viu que muitas startups de impacto social sofriam o mesmo problema, só que o nosso era um pouco mais grave, mas o dos outros também tinha, de não conseguir captação, ou sempre o valor era baixo, né? Por serem empresas de impacto social, as pessoas acharem que esse modelo não se sustentava. E numa reunião com um grande banco, quando eu voltei, eu fiz isso na cabeça, e aí eu tava na reunião da diretoria de um grande banco, aqui do Brasil, né? Dos tradicionais, e aí um diretor do banco falou, ah, sensacional o que você faz, cara, mas acho que isso aí você não vai ganhar dinheiro com isso, ninguém vai se sustentar, porque o que dá dinheiro é trabalhar pra quem tem dinheiro. Aí eu fiquei revoltado, mas depois eu falei assim, quer saber, o que dá dinheiro? Vamos fazer um negócio, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro é B3, vamos montar uma bolsa então. Coisa mais louca pro banco. Aí eu tinha uma reunião na CVM, não tinha nada pra fazer lá, porque eu vim fazer, já não fazia mais sentido, mas a reunião tava marcada. Aí eu peguei o corre-ponte e levei, falei que tinha uma bolsa pra montar, desacreditável, começaram a apoiar, e a gente entrou numa loucura, que era fundar uma bolsa de valores pra empresa de impacto, e a gente acabou conseguindo a nossa carta, a nossa CVM da 588, agora a gente já pode fazer a recaptação, e a gente acabou pivotando com a BBM12, e a gente vai emitir agora em agosto a nossa primeira recaptação, que vão ser tokens em NFT, então você que quer comprar árvore na Amazônia e ainda ter crédito de carbono, a BBM12 é a primeira iniciativa aqui, e, na verdade, o que significava a Bolsa de Valores do Maré, se tornou a Bolsa Verde de Manaus. Então a gente resolveu ter duas vertentes, o Maré com as contas digitais, e a BBM12 com a questão muito mais ambiental, e focada nos modelos de certificação e ESG, e com essa autorização da CVM também, no mercado secundário, ela começou a ganhar corpo, e agora ela já está começando a caminhar sozinha, e escalando aí, espero que ela tenha um caminho de sucesso com os novos parceiros que ela trabalha. Muito bom, Alexander, muito obrigada, acho que é um ângulo importante de ser trazido, é isso que você traz do impacto social, de a gente falar de serviço financeiro, de resolver a dor das pessoas, então muito obrigada por dividir essa história aqui com a gente, e aí para o pessoal que está assistindo, que gostou de ouvir o que o Alexander teve para falar, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai ter outros episódios do PropagTalks, então até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.